Fala pessoal, doutor Nicolas Coelho por aqui e há uma novidade da casa que eu quero mostrar, que é a Expresso Vacinas. Aqui a Expresso Vacinas está localizada na Rua da Saúde aqui da cidade, que é o Benita Getúlio Vargas, onde tem um complexo de várias clínicas nessa rua. E aqui a Clínica Casa, com a Expresso Vacinas, está disponibilizando para vocês vacinas, também o serviço de curativo, os profissionais que fazem isso. Temos profissionais médicos, profissionais enfermeiros e também profissionais auxiliares de enfermagem, que fazem todo esse serviço. Eles têm cursos qualificatórios na área, na área de vacina e também na área de curativo. Então, fiquem ligados aí que temos condições super facilitadas para os pacientes, para todo mundo ficar imunizado e ficar seguro com a saúde perfeita nesses dias de hoje que está tão difícil. Um grande abraço a todos!